Meus amigos, eu aprecio muito a figura do momento que é José Tolentino Mendonça, um ilustre eclesiástico português. Não resisto à tentação de ler uma das suas admiráveis linhas desse que hoje é cardeal da Santa Igreja e muito amigo do Papa Francisco. Eu vou ler, o texto é um pouquinho difícil, mas eu vou ler devagarinho. O amor é uma forma incondicional de hospitalidade. Na família, experimentamos humildemente que não somos donos de nada, nem de ninguém. Somos testemunhas, elos de uma corrente, companheiros. Acolhemos na gratuidade e é só isso. Bem-aventurada a família que não tem reivindicação de posse, que muitas vezes é a de um amor errado, narcisista. Os seus laços são de uma intimidade que se pode experimentar, mas não dominar, que se pode escutar profundamente, mas sem se deter. A ansiedade de dominar é um equívoco. A companhia é outra coisa. É aceitar que somos uns para os outros uma passagem, uma epifania, uma revelação, que na prática do amor se aprofunda e se fortalece. Aceitar. Aceitar. Que exercício tão difícil, mas absolutamente decisivo para a edificação de uma família. Aceitar a noite e o nada. O silêncio e a demora. Aceitar a graça e a fraqueza. A diferenciação e o desapego. Aí está uma página que me fez muito bem. Já li não sei quantas vezes. É desse Tolentino que nos fala de uma família como um lugar de hospitalidade. Tudo de bom e até um outro encontro, se Deus quiser. É desse Tolentino que os tornamos voos no meu lugar. Legenda Adriana Zanotto